55, então 22 centésimos aí mais rápidos, já animou bastante o Leonardo para o resto da competição e tem chances sim de conquistar uma medalha logo para o Brasil nesse primeiro dia de finais. A competição começou em meados dos anos 80, a Mariana trouxe para a gente essa informação, o Brasil pela primeira vez em 2002, em 2006 já conseguindo medalhas, em 2010 na última edição, em vai nos Estados Unidos, grande campanha brasileira com 8 medalhas, 2 ouros, 2 pratas, 4 bronzes, a gente dá uma lembrada nas principais medalhas, nos 2 ouros e nas 2 pratas, Mariana. É verdade, essa foi a final dos 50 metros borboleta, 4 anos atrás, em que o Brasil conseguiu fazer uma dobradinha nessa prova com o César Cielo, que venceu, a gente vê com 23-03, e o Nicolas dos Santos também conquistou a medalha de prata. Essa já é a final dos 50 metros peito, em que o Felipe França também conquistou uma medalha para o Brasil, venceu essa prova com 27-26, o Felipe França retornando desde os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, que ele passou por um processo difícil, tinha perdido um pouquinho de motivação, mas voltou com tudo. E essa final dos 50 livres, que acabou pegando um pouquinho o brasileiro César Cielo de surpresa, que teve a vitória do americano Nathan Adrian nessa final, os dois chegando praticamente juntos. Mas nessa... É, temos um parênteses a fazer em relação a essas provas rápidas, né? Pois é, nessa edição de 2010, nós tínhamos as provas de 50 metros e estilos, né? 50 peito, borboleta e 50 costas, mas para esse ano, nessa temporada, a organização tirou essas provas de 50 estilos. Não é muito bom para o Brasil. Sim. Em 2010, conquistamos oito medalhas, sendo que metade delas vieram nessas provas de 50 metros. Mas é bom que a gente já vê como os brasileiros estão realmente nas provas olímpicas, já que o foco é 2016. Brasil em 2006 teve zero ouro, zero prata, duas medalhas de bronze. Em 2010, além dos dois ouros e das duas pratas que a gente acompanhou, o Brasil teve ainda quatro medalhas de bronze. Expectativa em relação à participação brasileira, hoje com quatro brasileiros em finais. A gente vai falar daqui a pouco dos destaques nacionais, mas antes a gente fala dos destaques internacionais. Mr. Franklin, Kate Ledecke, Ryan Lodge são alguns dos nadadores que vêm para a piscina hoje. Mas a partir de amanhã, sempre às seis e meia da manhã horário de Brasília, a gente vai ter a presença de Michael Phelps. E esse é o meu assunto de abertura de partida aqui com o Daniel Takata, ex-atleta, jornalista especializado e premiado em natação. Nosso comentarista junto com a Mariana Brochado para o Pan Pacífico, que vai começar em instantes. Tudo bem, Daniel? Sua expectativa? E Michael Phelps amanhã na piscina na Austrália. Bom dia, Claudio. Bom dia a todos. Realmente, a expectativa é muito grande para a participação do Michael Phelps. Hoje ele, infelizmente, não vai nadar. Ele saiu das provas que ele estava inscrito, o 200 livre e o 100 costas. A partir de amanhã, ele tem o 100 metros livre e depois o 100 boi boleto e o 200 medley. Ele está voltando ao ritmo de competições depois de um ano e meio parado. Disputou quatro competições até chegar aqui. Teve um campeonato americano um pouco irregular. E a gente sabe que o atleta precisa desse ritmo de competições, além dos treinos. Então, depois de um ano e meio parado, não é de se espantar a irregularidade dele. Mas o Michael Phelps é Michael Phelps, né? A gente está vendo algumas imagens, né? A campanha dele na última participação dele em Olimpíadas, pouco antes da aposentadoria. Foram 22 medalhas ao todo, 18 ouros e os revezamentos também. É, aí a gente está vendo o 4 por 100 metros medley, que foi a última medalha olímpica dele. Última participação olímpica dele até então. Aqui, essa prova já é a prova de 4 por 200, né? Também os Estados Unidos ganhou a medalha de ouro. Michael Phelps é sempre uma peça muito importante nos revezamentos americanos. E isso que ele também busca, ao nadar provas como 100, 200 metros livre, é integrar os revezamentos, principalmente a partir do Campeonato Mundial do ano que vem, que vai ser na Rússia, que é justamente a prévia para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em casa, na Rússia, né? Imagens do americano Michael Phelps amanhã, a partir de 6h30 da manhã. Eu, Mariana Brochada, Daniel Takata, de hoje até o próximo domingo, às 6h30 da manhã, com as emoções da principal competição de natação, piscina longa, de 50 metros da temporada, o Pan Pacífico, que é realizado por países que são banhados pelo Oceano Pacífico, no caso, os países fundadores, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, e mais 11 países convidados, entre eles a seleção brasileira, com quase 20 atletas, Brasil infelizmente sem César Cielo, priorizando o Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta, nessa temporada 2014, que vai ser disputado em dezembro em Doha, no Catar. A gente tem algumas imagens selecionadas, separadas e gravadas, e enviadas pela internet, do nosso petista, eu falei de uma equipe de quase 20 nadadores, são 13 homens, um deles, Thales Cerdeira, que vai participar da competição, gravou essas imagens de bastidores, muito interessante, a gente acompanha e ouve o que separou para a gente o Thales Cerdeira pela internet. Estamos aqui, primeiro dia de competição, quinta-feira, 21 de agosto, e aqui, esse aqui é a pistinha de aquecimento, os times ficam mais ou menos reunidos aqui, muito próximos um do outro, aqui é a galera do Brasil, esse aqui é o QG do Brasil, aqui dentro a galera se prepara aí para a competição, o Yeti Enminado, o Zazinho também, o Tiago aqui também já se preparando, já para cabulequecer, vai colocar o traje. O que que tem hoje, Zalinha? Eu posso, sem. Sem? É. E da moça hoje, hein? Intimidade da delegação brasileira, o Thales conversando com o Tiago Pereira, a gente repete, imagens mandadas, gravadas e mandadas pela internet, falando o que tem para hoje, tem o sem costas, vida mansa, né? A brincadeira do Thales com o Tiago Pereira, Tiago Pereira, talvez o grande nome da natação brasileira para o Pampacífico de natação 2014, competição desde 85 que é realizada, há 10, 15 anos mais ou menos, é realizada a cada 4 anos, são nesse momento 6h28 da manhã, horário de Brasília, em 2 minutos, começando a primeira de um total de 8 finais, Pampacífico de natação no centro aquático de Gold Coast, no sul da Austrália, essa é a imagem noturna, a gente está 13 horas atrás, se estamos 13 horas atrás, são aproximadamente 7h30 da noite, horário local. Mariana Brochada, esse clima de competição que a gente pôde ver, essa imagem de making of, de bastidores, muito interessante, né? É bem bacana, sim, a gente pode sempre observar que os atletas, a gente já via a Etienne ali um pouquinho mais concentrada, ela que estava se preparando para nadar as eliminatórias dos 100 metros costas, a Etienne que não teve um resultado que todo mundo esperava, o melhor tempo dela na prova é de 1.0077, a Etienne nadou quase um pouquinho mais de um segundo acima do seu melhor tempo, acabou nadando, vai nadar final B, já nadou final B, nunca conseguiu se classificar entre as 8 melhores para essa final A, então a gente ficou um pouquinho decepcionado com o desempenho da Etienne, a gente viu ali também o Leonardo de Deus, estava bem concentrado, nadou muito bem as eliminatórias dos antes Borboleta, entrou com o segundo tempo para a final, e ali o Thiago Pereira estava concentrado, mas sabia que aquela não era só a prova principal, sem metros costas, né? Mas conseguiu já também uma vaguinha aí na final A dessa prova, vai disputar junto com o Guilherme Guido daqui a pouquinho, os dois entraram com 7 mil oitavos, melhores tempos respectivamente, então temos aí quatro brasileiros em busca de uma medalha nesse primeiro dia de competição. E aquela tenda ali para a equipe brasileira, não é muito pequena, não faz muito calor ali não, mas na sua época era um pouco maior, mais confortável pelo menos? O bloco tem um bom revezamento, né? Tem gente ali naquela piscina de aquecimento, soltando e tudo mais, o outro está ali alongando, o outro fazendo uma massagem, então tem um revezamento bom, cabe todo mundo sim, e se protegendo do sol principalmente, nas eliminatórias, já que essa piscina é aberta, foge um pouquinho do padrão das competições exigidas exigidas pela Federação Internacional de Natação, que elas precisam ser cobertas, mas nesse caso de Gold Coast, no Pão Pacífico desse ano, a piscina é a céu aberto, os atletas estão até um pouquinho preocupados nessa final, que a gente pode ver até o Nicolas Oliveira, depois das eliminatórias dos 200 metros livres, ele falou que estava ventando bastante, que a noite devia ventar ainda mais, fazer um pouquinho mais de frio, até domingo, eu estava vendo a previsão do tempo, vai ficar mínima de 10 graus e máxima de 20, então é um pouquinho frio, para os brasileiros, eu acho que podem até sentir um pouquinho mais, mas tem muitos atletas que já treinam em São Paulo, então já estão um pouquinho mais acostumados com esse clima, mas vamos ver, está todo mundo muito bem para essa competição, e a gente fica na expectativa de grandes resultados dos brasileiros. Daniel Takata, Brasil com 2 medalhas de bronze em 2006, 2 ouros, 2 pratas e 4 medalhas de bronze na temporada 2010 da competição, 2010 a competição foi realizada nos Estados Unidos, os países fundadores, é Pan Pacífico, países banhados pelo Oceano Pacífico, realizam, cediam essa competição, há esse revezamento entre Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, Brasil com boas perspectivas de medalha, talvez hoje no primeiro dia, com o Léo de Deus, teve o segundo melhor tempo das eliminatórias, já dê para esperar alguma coisa, Daniel? Com certeza, o Leonardo de Deus está muito bem, essa prova de 200 borboleta vai ser muito acirrada, ainda bem para o Leonardo de Deus, que o Michael Phelps não voltou a dar essa prova, é verdade, então vai ser uma prova muito acirrada, ele passou com o segundo melhor tempo, atrás apenas do japonês Daiya Seto, e ao longo dos dias a gente vai ter outras chances de medalhas também, Tiago Pereira é sempre um grande nome, e nas provas de Nado Peito, o Felipe França, o João Gomes Júnior, o Brasil sempre muito forte no Nado Peito, a gente pode sim, eu acho difícil igualar as 8 medalhas de 2010, sem as provas de 50, sem as provas de 50, com exceção do livro, que a prova olímpica está mantida, os 50 cortes, peito e borboleta, essas provas estão retiradas. É isso mesmo, mas sobram os 50 metros livres, o Bruno Fratos está muito bem, tem o melhor tempo de balizamento entre todos os atletas, o César Cielo faz um pouco de falta, nessa questão de medalhas, mas eu acho sim, que o Brasil pode ter uma grande performance nessa, que é a principal competição do ano, em piscina de 50 metros. Horário local, pouco mais de 7h30 da noite, centro aquático de Gold Coast na Austrália, vão começar as provas, as 8 provas desse primeiro dia, de um total de 4, do PAN Pacífico de Natação 2014, a agenda dos brasileiros.